E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Já estou aqui direto no Brawl Stars novamente, já estou de novo Com as companhias dos presidenciáveis aí, meus amigos Merlin e Rebola, e aí Merlin? Salve, Brunão, trio lendário, hein? Salve, Brunão, trio lendário, hein? Sim, mano, trio lendário voltou, mano, isso mesmo O trio das belas jogadas aí, pra quem não tá sabendo Lives, o trio lendário faz a festa, irmão E aí, Rebola, beleza, mano? Fazer uma playzinha de sucesso aí Pra quem não tá entendendo de lives, ó Tem muito gift card, a gente faz muita live E agora o Rebola vai começar a fazer lives, né, Rebola? É isso aí Bastante coisa Muito, 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 muito E é o seguinte, pra vocês aí que querem gift card O canal do Rebola tá aqui embaixo na descrição Ele falou que vai distribuir gift card pro primeiro que for lá E comentar a hashtag gift card Sei de nada, mano, lancei aí e já era Bom, vamos lá então, porque é o seguinte Eu tô até aqui já na minha conta Vou abrir de novo aqui porque travou Na conta principal do Brawl Stars Porque é o seguinte Na minha loja aqui, ó Aconteceu o seguinte Apareceu aqui uma Star Power da Pan O Merlin morreu, só pra saber Tá aqui Tá vivo, tá vivo E apareceu uma Star Power da Pan aqui Tá gravando aí, produção? Tá gravando aí sim Apareceu uma Star Power da Pan Eu vou comprar e jogar com os moleque Que vamos ver o que vai dar Eu não quero nem saber Bom, vou comprar aqui o primeiro Os PowerPoints do Eugênio E agora sim Star Power da Pan A Star Power da Pan Ela cura, né A rapaziada a cada tiro que ela dá, né Ô Merlin Isso aí Você atacou, mas tem que acertar, né Tem que acertar o... Tem que, é Então fica de cerca Aí eu não vou acertar Aí sim Então, bora lá então Vamos ver o que... Ih, soltou Soltou aqui, mano Caralho, mentira que perdi Nossa, mano Caralho, mentira Será que que deu, Bruno? O que que deu, Bruno? Ih Não, vou fazer Vou continuar, foda-se Então é isso Já compramos a Star Power Tá aqui na mão Rapidinho Foi, foi, foi Aí ó Poder Estrela Da Pan, mano Ela cura aí Os... Os... Aliados, né Então Bora jogar na prática Eu não quero nem saber Para de falar E vamos jogar É isso Partiu Pique Gema Bora lá então Chegar aqui testando Já a Pan Com os... Cara, o time dos caras É chato, hein Ah, mas não Agora vamos pique fras e gema E aqui as gemas Mulher naquela expectativa Mulher não dá o dano aqui de leve Vamos lá, vamos lá Acabar com essa torreta rápida Para não atacar a gente É maneiro tá aqui, cuidado Tem que me esconder aqui Porque todo mundo tá louco Ai, quase que ela morreu, mano Quase, foi um pouquinho mesmo Estou vivo ainda Ah, nossa Quase que eu tô meio aqui Calma, calma, tá bom Tá no meio tá com a gente, pelo menos Cuidado não, cuidado não Ah, eu vou ficar Não tinha pra onde ir Que merda Bora, bora, bora Vou pegar minha torreta aqui atrás Peguei tudo Só pegar essa, Brunão Só volta Só volta, só volta, só volta Boa Aê, se esconderam aqui Se esconderam de leve E a Anitta ali já foi A Jess também vai Aê, manos Levamos aí, hein Levamos a primeira partida Foi muito bom Gostei aí do resultado Então, bora lá Mais uma partida É isso, mano Vamos lá, então Agora temos ali um outro ricochete Uma Shelly E um Bo Essa tá mais até suada Só vamos Vamos ver como vai ser ali Tem uma Shelly ali Vou pegar aqui, ó Ah, quase Boa A rebola avançou ali Fica agressiva É que aí o meio fica livre pra gente Por isso que ele é agressiva também Galdando ali de leve Opa, escapei Pega a Shelly Ai, ai Nossa Escapou a Shelly Bora, bora, bora Ai, bateria não Bora, bora, bora Torreta Torreta aqui atrás Pega lá em cima Ai, não vai dar Pega ele aqui Pega ele aqui Pega ele aqui Ai, pega ele aqui Que dá bom Boa Morri aqui, ó Morri aqui na direita Nossa, mano Mentira Cadê ela? Tá aqui na direita Mas, mano Vai dar muito ruim Ai, boa Irmão, respeita a minha Caraca, rebola Respeita o passado Respeita o passado Do rebola Caramba Você é louco A Shelly deve ter ficado Um pouco nervosa Boa, mano Boa, rebola Com respeito a minha amiga Meu parça Tá, doideiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Levamos e Boa Ai, caraca Mais uma ali Ai, vou morrer Vou morrer Morri Mas o reboleiro Tá ali, ó Só no salveguardo Ali do bagulho Um segundo Já era, moleque Muito bom, hein Muito bom Vocês viram que Ao entorno ali Da pan Fica um negócio Verde ali Ali quem tá ali Naquela área Acaba recebendo ali A cura também É muito top Vamos ver então Se a gente consegue Fazer mais uma partida Bora lá, então Agora temos ali Um spike É, Nita E Jesse Chatinho também Tem torreta Tem tudo ali Ursa Caramba Mais uma minha rita Confio, mas ela não é nita Na tua nita também Vai ficar louco Escapo, olha Escapei aqui Na buena Ó, tem uma Jesse Maluca aqui Doida pra tomar um regaço Boa Vou atacar o urso Boa, perfeito Ah, o urso foi pro outro lado Filha da mãe, mano Se ele fosse pro outro lado Dá pra pegar Ah, ela me matou aqui atrás Pega você Que já ganhou Tem um urso aqui Filha da mãe Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não sei onde você tá Ah, tá ali Pega, pega Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vem aqui Vem, vem Vem Peguei Eu matei a Jesse Boa Anitta tá aqui Com o trailer Lá no levinho agora Boa Cuidado, Anitta tá aqui No mapa Bota a repelão Poxa Aí, rebotei Ei, rebola Boa Nossa, tá curando Todo mundo aí Sai, urso Filha da mãe Sai daí, urso Sai daí, urso Ah, morrei pra torreto Calma, Brunão Calma, Brunão Boa Peguei aqui Tirei a torreto Tem alguém nesse mato? Ai, ai, ai Nossa, mano Quase que eu fui ali Matei Matei Eu matei a Niffy aqui Eu matei aqui Boa Tá por onde? Tá por onde? É, já era só botar, Brunão Aê, boa Ó, é isso, galera Quando eu atiro aqui, ó Se peguem alguém lá já Boa É, tipo, não é louco Tá curando, entendeu? Rebola é doidão Rebola é doidão, ó Caraca, você é muito doido, mano Meu Deus Eu já logo matei Eu já logo matei A Niffy A bola é doidão Matei a Jessie Taquei o urso Falei, mano Mano do céu É, não vou Vi a minha vida Passar diante dos meus olhos Meu Deus, mano Mas deu bom, mano Deu bom Terceira vitória Show de bola Conseguimos aí Ganhar as partidas E a gente viu ali Que conforme Vou atirando E pegando na rapaziada Vai dar aquela cura Vai dando aquele Aquela ajuda pra rapaziada É 30 de cura Se não me engano Pra cada um Mas deu bom É isso O que importa é isso Merlão, valeu Obrigado, mano Tamo junto, Brunão Aí sim Merlin, o mais bugado Mas é o que, né? Né? É só quando grava É só quando grava Valeu, Rebola Obrigado É nóis, Brunão É, o gaúcho Baia é osso É nóis, Brunão Valeu, Rebola Tamo junto, irmão É isso aí, rapaziada Valeu É isso aí, mano Não esquece de se inscrever Aí no canal do Rebola Tá aqui embaixo Vai lá Tem gift card pra vocês lá E é isso, mano Não esqueçam Deixa o seu like Aqui nesse vídeo Comenta aí o que você achou Da Star Power Da Pan Se você gosta ou não E deixa o seu like Tamo junto, galera É nóis Um abraço Foi! E aí E aí E aí